Música Padrinho, eu pra não ficar sozinho também entrei para assistir Daquele altar eu vi morrer minha ilusão Quando eu vi que as alianças ela pôs em sua mão Ela entrou acompanhada dos padrinhos Eu pra não ficar sozinho também entrei para assistir Daquele altar eu vi morrer minha ilusão Quando eu vi que as alianças ele pôs em sua mão